O Centro de Cooperação Policial Internacional vai funcionar 24 horas por dia na segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A iniciativa é uma parceria entre o governo brasileiro, por meio da Polícia Federal, e a Interpol. 250 policiais de 55 países vão atuar de forma conjunta aqui no centro do Rio de Janeiro e em Brasília. É a maior operação de cooperação internacional de inteligência da história do Brasil e da Interpol. Além das informações que chegam dos países com integrantes nos centros de cooperação, as unidades também recebem dados dos centros integrados de comando e controle das cidades que vão sediar o torneio de futebol das Olimpíadas. Parabéns à Polícia Federal, parabéns à Secretaria de Grandes Eventos, cuja parceria permitiu toda a reforma desse andar e a instalação de um centro de cooperação policial internacional, com tudo que há de mais moderno no mundo. E parabéns e meu agradecimento aos 55 países, que juntos têm mais de 250 integrantes entre Brasília e Rio de Janeiro, para nos auxiliar nesse combate inteligente à criminalidade.